Meu amigo Pedro Almeida, aqui quem fala é o Gletson Gavião. Olha, o número é o 25333 em Pereira, um homem de coragem, humilde, honestidade, na cara estampado. É um cara que vai cuidar da sua família carente e do povo de Pereira de toda e melhor maneira que você pode imaginar. Então, eu tô com o número 25333, nosso vereador.